Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se nós tivermos o mesmo sonho de Deus, nós teremos uma meta para chegar E quem tem uma meta já é meio caminho andado Por isso é importante nós sabermos o que Deus quer O que Deus, o que dá prazer para Deus O bom prazer da sua vontade O que Deus propôs no seu coração Uma proposta que Deus fez para dar prazer para Ele Isso a Bíblia chama de mistério, o mistério da sua vontade E a vontade de Deus é novamente Deus encabeçar sobre todas as coisas Todavia, Deus quer encabeçar todas as coisas primeiramente em Cristo E o encabeçamento de Cristo acontecerá primeiramente na igreja E por meio da igreja Deus encabeçará todas as coisas Nos céus e na terra E o encabeçamento de Deus na igreja Produzirá uma vida da igreja perfeita Nós somos imperfeitos, tão cheios de defeitos Mas Deus quer produzir aqui na terra ainda Uma vida da igreja perfeita O verdadeiro paraíso de Deus aqui na terra Se você cooperar Você sabe que esse paraíso não está nos montes de Himalaia Não está nessa cidade fictícia chamada Shangri-La Mas essa vida perfeita está na boa terra No descanso de Deus Ainda há um repouso para o povo de Deus Hebreus Capítulo 4 Versículo 4 Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera E novamente no mesmo lugar Não entrarão no meio descanso Visto portanto que resta entrarem alguns nele E que por causa da desobediência Não entraram aqueles aos quais anteriormente Foram anunciadas as boas novas Hoje de manhã O irmão Ezra nos deu a definição Sobre a palavra evangelho E que significa boas novas Quando o povo de Israel saiu do Egito Deus lhes anunciou as boas novas Ele havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó Que iria dar a boa terra para o povo de Israel Todavia a grande maioria daquela geração Não entrou na boa terra Por causa do seu coração perverso de incredulidade Versículo 7 De novo Determina seto dia hoje Falando por Davi Muito tempo depois Segundo antes Fora declarado Hoje Se ouvides a sua voz Não endureçais o vosso coração Ora Josué Já não havia Assentado o povo Na sua possessão Da boa terra de Canaã Deus Usou Josué Para conquistar A terra De Canaã E deu por possessão A cada uma das doze tribos O seu quinhão De terra Então Não resta mais Nenhuma Uma boa terra para entrar Mas Deus usou Davi Muitos anos depois Muitos anos depois Em Salmo 95 Vamos abrir Salmo 95 Abrir as nossas Bíblias Salmo 95 Versículo 7 Ele é o nosso Deus E nosso povo Do seu pasto E ouvi-lhe de sua mão Hoje Se ouvides a sua voz Não endureçais o coração Como foi Como em Meribah Como no dia de Massá No deserto Porque vossos pais Me tentaram Pondo-me à prova Não obstante Terem visto As minhas obras Durante Quarenta anos Estive Desgostado Com esta geração E disse É povo de coração Transviado Não conhece Os meus caminhos Por isso Jurei na minha ira Não entrarão No meu Descanso Ora Se Josué Já Tinha dado A boa terra Por possessão Auxílio de Israel Porque o Espírito Usou Davi Para profetizar Novamente Em Salmo 95 Que há Mais um Hoje 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 Na conferência Na conferência Aqui na estância Se você ouvir A voz do Senhor Não endureça O seu coração Você quer entrar Na boa terra De Canaã? Essa boa terra Não é mais A terra de Israel Essa terra É espiritual Essa terra Irmãos É o nosso Paraíso Que a vida Da igreja Vai chegar lá Versículo 8 Voltando para Hebreus 4 Versículo 8 Ora Ora Se Josué Lhes houvesse dado Descanso Não falaria Posteriormente A respeito De outro dia Portanto Resta Um repouso Para o povo de Deus Eu não ouvi Nem amém Nem aleluia Nem glórias a Deus Nem ouvir Soares Nem ouvir Soares Nem glórias a Deus Soares Cadê? Resta um repouso O mundo espera Aguarda um Shangri-La Mas nós temos um repouso De Deus reservado para nós Essa é a vida Da igreja Perfeita Que Deus projetou E sonhou ter Portanto Irmãos Quem vai entrar Nesse repouso? Você sabe Quem vai entrar Nesse repouso? Toda aquela Primeira geração Caiu no deserto Não pôde entrar Na terra boa de Canã Por quê? Porque Eles viviam No velho homem Murmuravam Reclamavam Rebelaram Contra Moisés E Arão Eles Só Queriam saber Do seu benefício próprio Para o seu velho homem Por isso Eles não entraram No repouso De Deus Todos Caíram no deserto Caíram no deserto O velho homem Tinha que cair no deserto Mas Caleb e Josué Entraram na boa terra Amém Eu espero que esteja falando Numa conferência De Caleb e Josué Amém Portanto irmãos Hoje Vamos amadurecer Vamos despojar O nosso velho homem Para entrarmos No descanso De Deus Hoje Versículo 10 Eu amo demais Eu amo demais Esse versículo Só vão entender Os mais experimentados Não sei se você vai conseguir entender Porque aquele que entrou No descanso de Deus Também ele mesmo Descansou de suas obras Como Deus das suas Amém Eu vou deixar um pouquinho de tempo Para você refletir Para ver se você entendeu Quem já tem essa experiência Na verdade Já entrou no descanso de Deus E Deus precisa de muitos homens Na igreja Que cresceram Amadureceram Experimentaram O descanso de Deus E quando eu e você irmãos Vivemos no descanso de Deus Não tem mais nosso esforço próprio Porque enquanto ainda lutamos por nós Vindicamos pelos nossos direitos Reclamamos dos irmãos Queremos o melhor tratamento Queremos isso, aquilo Reclamando Fazendo greve Irmãos Nós não sabemos Que é descanso de Deus Mas o dia, irmãos Que nós aprendemos A entrar no descanso de Deus Deus faz a sua obra No descanso Aí eu descanso Das minhas próprias obras Porque eu não preciso Me esforçar Fazer muito E Deus fará E Deus Também descansa De suas obras Porque enquanto eu não descanso Eu me esforço Em fazer as coisas para Deus Deus vai Não consegue descansar Porque Deus tem um monte de meninos travessos Fazendo bagunça na sua casa E depois ele tem que arrumar bagunça Mas se todos nós entramos no descanso de Deus Descansamos das nossas obras E Deus descansam das suas obras Espero que você tenha entendido Ó Senhor Jesus Exorcemos-nos, pois Por entrar naquele descanso Afim de que ninguém caia Segundo o mesmo exemplo De desobediência Mas qual é o segredo? Quem vai nos levar para o descanso de Deus? Versículo 12 Porque a palavra de Deus É viva E eficaz E mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes E penetra Ao ponto De Dividir Alma E espírito Juntas E medulas E apta Para discernir Os pensamentos E propósitos Do coração Irmãos A palavra de Deus Que sai do trono de Deus Que sai Das duas oliveiras Que sai dos raminhos E chegam Aos bicos de ouro Esquivetem o azeite dourado E chega até o vaso Distribui as sete lâmpadas Do candelabro Irmãos Essa palavra de Deus É viva E eficaz Ela trabalha Ela trabalha Sabe em que sentido Puxa Ganhei mais conhecimento Da bíblia Eu já Virei doutor De doutrina Na igreja Não, não é isso Ela é preciosa Ela é viva E eficaz Porque ela é a única Que é capaz De dividir Separar A alma Do espírito O homem O velho Quem vive no velho Homem Não consegue Dissenir Que é sua alma Que é seu espírito Por isso Por isso Essa bagunça É capaz É capaz de dividir A alma Do espírito De juntas E medulas Ela é apta Para discernir Até os nossos Pensamentos E propósitos Do coração Não saiu Da nossa boca Ainda Essa palavra Já sabe Não executamos Ainda o que Propomos No coração Mas essa palavra Já dissene Portanto Irmãos Graças a Deus Pela palavra Valorizem A palavra Amem A palavra Nesses seis meses Viva Durma Medite Sabe Andem Nessa palavra Voltar um pouquinho Para Filipenses Voltar para a vida real Senhor Jesus Em Filipenses Eles Eram Uma igreja Maravilhosa Paulo Gerou Totalmente No espírito Paulo Chegou em Filipos Sem saber Exatamente O que fazer E o espírito O guiou Para Gerar Aquela igreja A beira do rio A Lídia E a sua família Foi salvo E no cárcere O carcereiro Foi salvo E foi batizado Ele e toda a família Irmãos Assim Uma igreja Tão próxima Tão próxima Tão próxima de Paulo Foi gerada É uma igreja Muito próxima De Paulo Muito íntima De Paulo Era uma única Uma das únicas Igrejas Que se preocupavam Com o sustento De Paulo Nas suas Andanças Nas suas jornadas Pelo evangelho As outras igrejas Todavia Todavia Essa igreja Tinha problemas Que tipo de problemas Quem sabe Está logo No capítulo 4 Versículo 2 Paulo fala assim Rogo A Evódia E rogo A Sinti Que Pensem Concordemente No Senhor Essas duas Irmãs Eram duas Irmãs Cooperadoras Preciosas De Paulo As duas Provavelmente Foram muito úteis Na cooperação Do evangelho No ministério De Paulo Todavia Entre elas Tem problema Elas não pensam Concordemente Não pensam A mesma coisa E que talvez Tivessem Certa disputa Entre elas Irmãos Esse É o problema Da igreja de Filipos Que é também O nosso problema Por isso Irmão Paulo Pela primeira vez Apresentou a questão Que eu comecei ontem Já no capítulo 1 Versículo 8 Na carta Aos Filipenses Capítulo 1 Versículo 8 Diz assim Pois minha testemunha Pois minha testemunha é Deus Da saudade Que tenho de todos vós Na terna misericórdia De Cristo Jesus Irmãos Visitava Pregava o evangelho Nas cidades E nas Vilas Ele Olhou para a multidão E viu que Todos eram Ovelhas Sem pastor E Jesus Se compadeceu Deles Essa palavra Compadecer-se Vem do esplanquinon É uma forma Verbal Do esplanquinon É esplanquinizomai Compadecer-se Irmãos É uma característica De Deus Para com o homem Porque o homem Irmãos Não merece perdão O homem Só Luta contra Deus O homem Rebelde contra Deus O homem Na primeira desobediência Largou Deus Abandonou Deus E foi Se juntar Ao império Das trevas Irmãos O homem Todos pecaram E carecem Da glória De Deus Os anjos Caíram Pecaram Não houve Possibilidade De perdão Mas Homem Deus Perdoa Deus socorre A descendência De Abraão Ele não socorre Ele não socorre A anjos Mas ele nos socorre O homem errou Mas ele quer salvar O homem Ele quer recuperar Esse homem Até Para ter saudades Que é uma qualidade humana Paulo tinha de usar as entranhas As ternas misericórdias de Cristo Jesus Então aqui no livro de Filipenses Se você tiver cuidado de ler Você vai perceber Você vai perceber Que Paulo Era A testemunha viva De que Esse suprimento Do esplânquion de Cristo Funciona Ele amadureceu Em quatro curtos anos Paulo amadureceu Muito Quando ele Disse para Os filipenses Que o seu Foco Estava no progresso Do evangelho E por causa Do progresso Do evangelho Ele precisava Manter Puro Preciso O evangelho Portanto Havia necessidade De fazer a defesa E confirmação Do evangelho O evangelho De Deus Irmãos Como disse de manhã Esdra O Esdra É uma pessoa viva É Jesus Cristo O evangelho Não é Uma série de doutrinas Ensinamentos Sobre Cristo Mas o evangelho É a própria Pessoa viva De Cristo Essa é a boa Nova De Deus Para nós É uma pessoa Viva Que vive Dentro de nós E Deus Quer usar Essa pessoa Viva Para nos Transformar Porque irmãos Enquanto vivemos No antigo testamento No tempo do deserto A primeira geração Deus não tem esperança Deus precisa nos transformar Deus precisa nos fazer Da geração nova Que aprenda a viver Pelo novo homem Até Paulo Até Paulo Quando ele Ao fazer a sua defesa Do evangelho Com relação Aos judaizantes Que pregavam Que não era somente Não era suficiente Apenas crer em Jesus Mas que eles também tinham de Observar A lei de Moisés Eles tinham de Passar pelo processo Da circuncisão E guardar A lei de Moisés Irmãos Isso é Invalidar Toda a obra Da cruz De Cristo Porque irmãos A lei Foi Importante Como um Aio Para guardar O povo No velho testamento Enquanto Não viesse A realidade E a realidade Da lei É Cristo Agora chegou A realidade Chegou Cristo Está na hora Irmãos De deixar as práticas Do antigo testamento De lado Porque chegou O filho de Deus E ele Deus quer que nós Vivamos por meio dele E esse É difícil De entender Não mais Pelas obras Da lei Mas é Pelo ouvir Da fé Daqui pra frente Irmãos A nossa vida Cristã É feita Pela fé Todos os dias Irmãos Exercite o seu Espírito Exercite a fé Às vezes eu vejo Tem pessoas Na igreja Irmãos Parece que nunca Exercita o Espírito Ele está sempre Na mente Sempre Indagando Questionando Mas não Exercita o Espírito Irmãos A terra Vamos ser uma pessoa Que exercite o Espírito Exercite a fé Todos os dias Tem contato Com Deus vivo Com Cristo vivo Todos os dias Tem contato Com a palavra viva Mantenha essa fé Sempre viva Não viva Pelo que vê Mas pelo que não vê A fé É a substantificação Das coisas Que se não vê Não é Não são Das coisas Que se vê Ó Senhor Jesus Mas é difícil O povo de Israel Vamos dar uma olhadinha Só para vocês entenderem Êxodo Diz Êxodo 15 Ainda O povo Havia sido Tirado do Egito Daquela opressão Da escravidão No Egito E Deus Usou sua mão poderosa Executou nove pragas Na terra do Egito Fez grandes milagres Mas endureceu o coração de faró Não deixando o povo sair Na décima praga Morte aos primogênitos Cada família dos egípcios Morreu o primogênito Mas em nenhuma família Do povo de Israel Morreu o primogênito Porque o cordeiro Que Deus pediu pra eles Imolar Na noite anterior Derrumou seu sangue Morreu em nosso lugar Isso que o Ezra explicou de manhã Foi uma morte vicária Uma morte substituta Aquele cordeiro Substituiu a morte Do primogênito Daquela família Irmãos Cristo é o cordeiro pascal Deus imolou Cristo Como cordeiro em nosso lugar E naquela noite Nenhum do povo de Israel Morreu E O faraó não teve outro jeito De Teve de deixar o povo sair E o povo saia Todo contente Só que irmão Sabe quantos Eles eram No censo indicava Que eles tinham Seiscentos mil homens Capazes de sair pra guerra Agora se você somar As mulheres Velhos e crianças Eles eram No mínimo Dois milhões Esse povo Tinha dois milhões Quando saíram Quando saiu do Egito Irmãos É fácil Fazer uma viagem Com dois milhões Você veio pra estância Numa família De quantas pessoas? Três pessoas? Quatro pessoas? Cinco pessoas? Irmãos É uma dificuldade Tem que fazer Traçar bem a estratégia Na estrada Tem que parar Em alguns lugares Ou no aeroporto Você tem que planejar Bem a sua viagem Mas ali não tinha estrada Aqui no estado de São Paulo Nós temos graal Nós temos frango assado Nós temos bons postos Pra descanso No meio do caminho Na estrada Mas no deserto Não tinha nada disso Só mesmo Deus Pra cuidar Daquele povo Dois milhões De pessoas Quando o povo Já entrava Chegando perto Do mar vermelho Percebeu Que o exército O faraó O perseguia Porque o faraó Queria esse povo De volta Era mão de obra Boa Barata Queria que esse povo De volta Pra servir O Egito E o povo Clamou O povo de Deus Nós confessamos Nossos pecados Invocamos o nome do Senhor Confessamos Jesus Como nosso salvador Mas há necessidade Nós fazemos O batismo Pra de fato Nos desligarmos Do mundo Se você ainda Não foi batizado Faça logo O seu batismo Faró Depois do batismo O faraó Não tem como mais Te pegar Né O batismo Pelas águas E quando o povo Do outro lado Começou a louvar E Miriam Fez um cântico Louvando Por tudo Que Deus Fez Mas não Durou muito Tempo Depois Terem visto O poder De Deus Milagre Acontecendo Vamos Logo em seguida Capítulo 15 De Êxodo Versículo 22 Fez Moisés Partir A Israel Do mar vermelho E saíram Para o deserto De sul Caminharam Três dias No deserto E não acharam água Já pensou Irmão Sem água As mulheres Primeiramente Reclamam Como é que eu vou alimentar Dar de beber Para os filhos Para meninos Para Todo mundo Está morrendo de sede Aí você sabe Que a mulher Reclama No ouvido Do marido E o marido Vai ter que reclamar No ouvido De alguém E foram buzinar No ouvido De Moisés E Arão E o povo Afinal Chegaram a Mara Todavia Não puderam Beber As águas De Mara Porque eram Amargas Por isso Chamou-se-lhe Mara E o povo Murmurou Contra Moisés Dizendo Que havemos De beber O povo Que viu A mão poderosa De Deus Tirando o povo Do Egito Com dez Pragas E o povo Viu a mão poderosa De Deus Abrindo o mar Vermelho Ele não é capaz De sustentar Esse povo Dar água Para ele Não Mas irmãos O velho homem Só sabe Murmurar É um espelho Para você Ou não A gente Só reclama Não é A fila Que não anda A gente Reclama Tá quente Demais A gente Reclama Tá frio Demais A gente Reclama Faltou água Na casa Esses dias Faltou água Na minha casa A gente Reclama Nós reclamamos Com tudo Quando você Tá num ponto De ônibus Esperando Esse ônibus Demora Mais do que Normal Você não Reclama Reclama E ônibus Que pega você E quebra no caminho Reclama Irmãos Nós reclamamos De tudo Não é assim Esse é o velho Homem Então Moisés Clamou ao Senhor O Senhor Lhe mostrou Uma árvore Lançou a Moisés Nas águas E as águas Se tornaram doces Deu-lhes Ali Estatutos De uma ordenação E ali Os provou E disse Se ouvires Atento A voz Do Senhor Teu Deus E fizeres O que é reto Diante dos seus olhos E deres Ouvido Aos seus mandamentos E guardares Todos seus estatutos Nenhuma Enfermidade Virá sobre ti Das que enviei Sobre os egípcios Pois eu sou O Senhor Que te sara Você crê nessa promessa De Deus Se você guardar Tudo que o Senhor Está falando com você Praticar essa palavra Deus Deus vai guardar você Das enfermidades Porque Deus É o Deus Que sara Então Deus os levou A Elim Onde havia Doze fontes De águas Eles achavam Que Deus Não era capaz De dar água Para eles Deus levou Para eles Quando Deus quer Deus mostra Que pode dar Água em abundância Doze fontes De água E setenta palmeiras E se acamparam Junto das águas Irmão Quando Deus Quer nos dar Ele nos dá Quando Ele não nos dá Irmãos É para nós Aprendermos A ter fé Não é Aí no capítulo Dezesseis Partiram De Elim Tal, tal, tal Em versículo dois Toda a congregação Do Sírio de Israel Murmurou Contra Moisés E Arão No deserto Disseram-lhes O Sírio de Israel Quem nos dera Tivéssemos morrido Pela mão do Senhor Na terra do Egito Quando estávamos Sentados Junto às Panelas De carne Nossa Nessa hora Só pensa Nas coisas Boas Do Egito Panela De carne Se for Brasileiro É um churrasco Se for Argentino Um assado Não é? E comíamos Pão A fartar Pois Nos trouxeste A esse deserto Para matar De fome Toda Esta multidão Então Disse O Senhor O Senhor Moisés Eis que Vos farei Chover Do céu Pão E o povo Sairá E colherá Diariamente A porção Para cada dia E para que Eu ponha A prova Se anda Na minha lei Ou não O Senhor O Senhor Esse povo Só reclama Eu não tenho tempo De ler Todas as coisas Irmãos Deus no fim Vocês querem comer carne A partir do versículo 11 A partir do versículo 11 Deus então mandou Codornizes Para eles comerem carne De manhã De manhã comerão pão Maná E de tarde comerão carne Eles vão comer carne Até sair pelos narizes Até dizer Não aguento mais Essa carne Vocês pediram churrasco Tá bom Eu vou dar churrasco 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 Todo dia Chega uma hora Chega 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 Não é? Ah Senhor Jesus Não tenho Tenho ânimo Mais falar Sobre essas coisas Vou falar um pouco Então Rapidamente Lá em Números Que é o ponto Chave Quando eles chegaram De reclamação Em reclamação De reclamação Reclamação No meio tempo desse Houve rebelião Houve sedição Houve rebelião Não é isso? Irmãos Isso tudo é do velho homem Você acha que Deus pode Permitir esse povo Entrar na terra boa de Canaã? Desse jeito Deus tinha que fazer morrer Toda a velha geração Todo o velho homem Precisa cair no deserto Você quer entrar no descanso De Deus? Não vai poder entrar Com o seu velho homem Deus precisa fazer Derrubar o seu velho homem No deserto Só que irmãos Eu não tenho mais Quarenta anos Para esperar Você tem? Quer esperar Mais quarenta anos? Daqui ano que vem Nós vamos reunir de novo Estamos a mesma coisa É murmuração Reclamação Rebelião Intrigas Inimizades Divisão entre nós Um fala mal do outro Um critica o outro Não é isso? Irmãos Um está chateado com o outro Vamos continuar assim? Aí 2020 A mesma coisa 2022 A mesma coisa Irmãos Eu Para mim chega Eu não aguento mais Ficar assim Que tal nós todos Colaborarmos Para a gente poder Chegar logo lá Povo Deus permitiu Que 12 espias Espiarem A boa terra De Canaã Eles comprovaram Que a terra Era muitíssimo Boa A terra que emana Leite e mel E Os espias Trouxeram Um caixa de uva Sendo carregada Carregado Por duas pessoas Realmente Irmãos A terra boa De Canaã Não é como nós Entendemos O Eza já explicou Várias vezes Não é uma terra Como nós aqui Tudo verde Não era Ainda é um deserto Mas era uma terra Muito boa Porque com um pouquinho De água Tem muitos nutrientes No solo Que Consegue produzir Seja frutas Seja vegetais Há uma produção Que não consegue Produzir aqui No Brasil Mesmo no Paraná Aquela terra Vermelha E preta Você Quando eu Quando eu fui Como engenheiro Estive duas vezes No Iraque Irmãos Eu fiquei assustado Com o tamanho Do repolho Eu nunca vi Repolho Daquele tamanho O repolho Lá da região Irmãos Era um repolho Desse tamanho Assim Repolho Era vendido Pesando Naqueles Naquelas Balanças De carga Assim Um desse tamanho Eu nunca vi Um repolho Um desse tamanho Só mesmo No Oriente Médio Porque aquela Terra do deserto É muito rica Então irmão Todas as melhores Frutas As maiores Mais doces Romã Então nós Tomamos suco Até a nos fartar Cada romã Desse tamanho Assim Eles cortavam em dois Compunham em uma máquina E esmagavam Enchiam quase um copo Só com metade De um romã Irmãos Ele realmente É um deserto Mas é uma terra Muito rica E Todos Voltaram Testemunhando Terra boa Só que as dez Espíritos disseram Mas não dá pra entrar não A terra aqui São todos gigantes Havia Enaquins No meio deles E o povo É muito grande Gigantes Eles nos olham Como gafanhotos Eles vão nos esmagar Como gafanhotos Não dá pra ir Irmãos Aí isso Desanimou o povo E passou a reclamar Do povo Não é assim? E Deus Olha aqui Senhor Jesus Onde está isso? Treze É isso? Treze Eu vou ler Quatorze Quatorze Versículo Só pra ganhar tempo Levantou-se pois Toda congregação Gritou em alta voz O povo chorou Aquela noite Todos os filhos De Israel Murmuraram Contra Moisés E contra Arão E toda congregação Lhes disse Tomara Tivéssemos Morrido Na terra do Egito Ou mesmo Ou mesmo neste deserto Ou mesmo neste deserto Oh Senhor Jesus Que coisa Eles queriam voltar Para o Egito Queriam levantar Um capitão Que os conduzisse De volta Para o Egito Você quer voltar De volta Para o Egito E Josué Filho de Num Versículo 6 E Caleb Filho de Jefuné Dentre os que espiaram a terra Rasgaram suas vés E falaram A toda congregação Dos filhos de Israel Dizendo A terra pelo meio Da qual passamos a espiar É terra muitíssimo boa Se o Senhor Se o Senhor se agradar De nós Então nos fará Entrar nessa terra E no lá dará A terra que manda Leite e mel É o nosso Shangri-La espiritual Tão somente Não sejais rebeldes Contra o Senhor E não temais O povo dessa terra Porquanto como pão Os podemos devorar Retirou-se deles O seu amparo O Senhor É conosco E não os temais Apesar disso Toda congregação Diz Que os apedrejassem Porém a glória do Senhor Apareceu na tenda Da congregação A todos os filhos de Israel Disse o Senhor Moisés Até quando Me provocará Este povo Até quando Não crerá em mim A despeito De todos os sinais Que eu fiz No meio deles Com pestilência Oferirei E o deserdarei E farei de ti Povo maior E mais forte Do que ele Irmãos É só uma pequena Mostra que eu estou Mostrando para vocês Porque esse povo Teve que ficar Quarenta anos Dando volta no deserto Porque Deus Fez de cada Um dos Quarenta dias Que os espias Percorreram a terra Um ano Um ano Para eles vagarem No deserto Quarenta dias Quarenta anos Porque o velho homem Deles era forte demais Irmãos Como está Nosso velho homem Quantos anos Nós vamos ficar No deserto Hebreus 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 Senhor Jesus Através do irmão Dong Deus nos deu A visão do reino Capítulo 2 De Hebreus Versículo 5 a 8 Vocês Conhecem muito bem Esse versículo Quem sabe Melhor do que eu Pois não foi a anjos Que sujeitou o mundo Que há de vir Sobre o qual Estamos falando Antes alguém Em certo lugar Deu pleno testemunho Dizendo Que é o homem Que dele te lembres O filho do homem Que o visites Fizeste-o Por um pouco menor Que os anjos De glória e de honra O coroaste E o constituíste Sobre as obras Das tuas mãos Não, nem parece Aquele povo Que eu acabei de ler Do Êxodo Não é? Ou de números Irmãos Como é que Deus Aguenta a gente Eu não sei Como Deus Tem tanta paciência De nós Deus olha Para nós Como seus filhos Travessos Rebeldes Ele tem esperança Irmão De nos tornar Seus herdeiros Eu só quero Louvar o Senhor Deus não desistiu De nenhum De nós As vezes Irmão Eu vejo Alguns jovens Que estão servindo Conosco Estão sendo Muito úteis Na mão do Senhor Se olhar Se olhar o seu passado Eles foram os meninos Mais terríveis Na vida da igreja Foram os meninos Mais levados Só deram problema Para os pais E para os irmãos Mas irmãos Mas irmãos O Senhor Teve paciência Misericórdia E hoje E hoje Esses jovens Nos castigar Nos castigar Já éramos Se tivesse que nos punir Pela nossa desobediência Pela nossa rebeldia Pela nossa murmuração Irmãos Já éramos Não estaríamos aqui Irmãos Mas Deus socorre A descendência De Abraão Deus socorre A cada um De nós Quando Hoje Segundo O seu beneplácito O seu bom prazer A proposta Que ele fez Para o homem Hoje irmãos Ele olhando Para nós Segundo a proposta Que ele fez Na sua vontade Ele olha Para nós Ele Ele coroou Ele quer coroar O homem De glória E de honra E quer sujeitar Todas as coisas Debaixo dos pés Do homem Irmãos Nós estamos A quilômetros De quilômetros De distância Disso Mas irmãos Deus Não desiste De nós Eu vou voltar A ler para vocês Se visestes Um por um pouco Menor que os anjos De glória E de honra O coroaste E o constituíste Sobre as obras Das tuas mãos E todas as coisas Sujeitassem Debaixo dos seus pés Isso é o que eu falei Ontem O mistério Da vontade de Deus É que todas as coisas Sejam sujeitas Debaixo dos pés Da igreja Para que um dia Cristo pudesse Ser tudo Em todos Por meio Da igreja Então Deus Precisa Que a igreja Faça parte Desse encabeçamento Para encabeçar Todas as coisas Irmãos Deus já olha A obra pronta Versículo Continuação do versículo 8 Ora Desde que lhe sujeitou Todas as coisas Nada deixou fora Do seu domínio Agora porém Agora porém Tem um porém Tem um porém aqui Agora porém Ainda não vemos Todas as coisas A ele sujeitas Nenhum cachorro Da sua casa Sujeito a você Sua mulher Seus filhos Marido Irmãos Ó Senhor Porque nós Não temos ainda A realeza Formada em nós Mas irmãos Deus não desiste De trabalhar em nós Qual é a solução De Deus Irmãos Nós estamos Tão distante Do que Deus Projetou para nós Mas qual é a solução De Deus Está no versículo Seguinte Qual é a solução De Deus Vemos Todavia Aquele que Por um pouco Tendo sido Feito menor Que os anjos Jesus Amém Deus não ia conseguir Fazer isso Com o homem Mas Deus mandou Seu filho Jesus Para ser um homem Para que pudesse Trazer a salvação Para o homem Então Jesus Por causa Do sofrimento Da morte Foi coroado De glória De honra Para que pela Graça de Deus Falou claramente Jesus Era 100% Homem Ele até Tomou A carne Humana Que não é Era uma coisa Positiva Para ser Igual a nós Semelhante a nós Ele estava Ele estava Ele estava sujeito A todo tipo De tentação E sofrimentos E pecados Sabia Ele estava sujeito Mas graças a Deus Ele viveu com todo cuidado Durante todo o tempo Todo o tempo Irmãos Vivendo em comunhão Com o Pai Em oração Súplicas Né Com lágrimas Ele Com clamor Ele viveu Todos os tempos Por que ele se retirou Para orar Por que de repente Jesus estava tendo Comunhão com o Pai Porque ele não podia Falhar Um segundo Sequer Toda Cada minuto Da vida humana Dele Não tinha que ser Uma vida Vencedora Porque o dia Em que Jesus Se Jesus Falhasse um dia Tivesse vivido Por sua própria vontade E não mais Pela vontade do Pai Quando ele morresse Na cruz Irmãos Deus Pai Não o ressuscitaria Do morto Vocês sabiam disso ou não? Tinha esse perigo De Deus Pai Deixar a sua carne Na corrupção Mas irmãos Deus Pai O ressuscitou É uma indicação De que Deus Pai Aprovou Todo o trabalho Como ser humano Ele construiu Eu posso dizer assim Ele construiu Uma vida humana Perfeita Aqui na terra Ele passou Por todas As situações Que um homem Um pobre mortal Passa Ezra já falou Hoje a noite Hoje de manhã Você está passando Por alguma depressão Você está passando Por alguma angústia Profunda Você acha Que ninguém Te entende Você fala Para alguns irmãos Os irmãos falam Invoca o Senhor Você fala Para algumas irmãs Amigo Toma remédio Você não sabe Para quem mais falar Mas irmãos Há um Que passou por isso Também Ele pode Se condoer Das suas fraquezas Ele pode Se compadecer De tudo Que você passa Porque ele Passou por tudo Tudo que um ser humano Pode passar Mas sem pecado E ele Venceu Deus Pai O aprovou Ressuscitando Dentre os mortos E no dia Que ele foi Ressuscitado Foi falado De manhã Deus Pai Como Deus Ele já era Irmãos Por que filho primogênito Porque ele é o primeiro Entre os muitos Homens Que virão a crer em Jesus E hoje irmão Nós somos Esses muitos irmãos Que Deus preparou Jesus como nosso Autor da salvação Jesus vai nos salvar Da nossa Conduta do velho homem Das nossas Murmurações Das nossas Brigas entre os irmãos Intrigas Maledicência Inimizades Né Porfias Falta de perdão Condenação Crítica Conflitos Que não levam A lugar nenhum Irmãos Toda vez que a gente Insistir viver nisso Nós só atrasamos O mover de Deus Quando a Miriam Rebelou-se contra Moisés Achou-se Com lepra Arão Rogou logo A Moisés E se arrependeu Não teve lepra A Miriam Teve ficar Sete dias Fora do arraial E o povo Não pôde Levantar Acampamento Por sete dias Esperando A cura De Miriam Irmãos Se você Causa problema Na igreja Atrasa a igreja Assim De atraso Em atraso Vão se consumindo Os quarenta anos Você quer ficar Mais tempo Assim Eu não quero mais Irmão Não quero mais Vamos sair logo Disso Então Jesus Cristo Com a sua humanidade Perfeita Deus já disse Ontem Deus então Preparou Colocou ele No novo homem Sabia disso O novo homem Irmãos Tem a personalidade De Cristo E tem a pessoa De Cristo No novo homem Portanto Irmãos Tudo isso Que Deus preparou No esplânquion De Cristo Nas entranhas De Cristo Cheio de misericórdia Compaixão Perdão Irmãos Está no novo homem Se eu e você Irmãos Insistimos Viver no novo homem No velho homem Não há conserto Quem sabe Com alguma ajuda De autoajuda Livro de autoajuda Algum conselho De outras pessoas De palestras Nessa área Quem sabe Ajuda um pouco melhor Você Mude um pouco O seu comportamento Tenha o seu valor Mas irmãos Não muda Do jeito que Deus Quer mudar Deus quer que você Deixe Faça morrer Essa natureza Terrena Você se lembra O que eu li ontem Em Colossenses capítulo 3 Quais são Quais são os itens Da natureza terrena Quem se lembra Prostituição Impureza Desejo Como é que é A lascívia Desejo maligno Maldade Avareza Que é A idolatria E depois Vem a ira Indignação Quem mais? Hã? Acho que é mais fácil Eu ler aqui Colossenses 3 Versículo 8 Agora porém Despojai-vos Igualmente De tudo isto Ira Indignação Maldade Maledicência Quem levanta a mão Fala Eu não tenho problema Com maledicência Nunca falei mal De ninguém Ninguém Juro por Deus Não falei mal De ninguém Maledicência É coisa do velho homem Linguagem obscena Do vosso falar Irmão Vamos tirar da nossa boca A linguagem obscena Palavrão Palavras Inadequadas Não mintais uns aos outros Uma vez que vos despistes Do velho homem Com seus feitos E vos revestistes Do novo homem Que se refaz Para o pleno conhecimento Segundo a imagem Daquele que o criou No qual No novo homem Não há paulista Não há baiano Não há goiano Não há argentino Não é isso? Até nossos irmãos Ficam queridos Porque no novo homem Cristo é tudo Em todos Porque Cristo está suprindo Os seus elementos Da sua humanidade perfeita A nós Está mudando as nossas células A gente não percebe Irmãos Mas nós estamos sendo mudados Irmãos Essa é a esperança de Deus E isso ocorre aonde? Na vida da igreja Graças a Deus Que você está Na vida da igreja Invocar o Senhor Vou repetir Você vive Invocando o nome do Senhor? Você chama Jesus É o seu Senhor Realmente O faz O seu amo Ele é o seu dono Ele é o dono Do seu nariz Não, eu sou dono Do meu nariz Jesus é o Senhor Eu sou um escravo De Jesus Cristo O que mais? Você lê a Bíblia? Quem aqui Lê a Bíblia Regularmente? Não é? Irmãos Precisamos aprender Ler a Bíblia Ler a Bíblia Não apenas ler Como letras Pretas No papel branco Mas ler Para receber Ou falar De Deus Receber Gravar A palavra De Deus No nosso coração Quem aqui Lê Alimento Diário Todos os dias Quem aqui Rumina Essa palavra Quem procura Aplicar Essa palavra Irmãos Quando eu era jovem No meu tempo Não tinha Alimento diário Era uma Fita Fita K7 Eu ficava Eu ficava Semana inteira No meu carro Ouvindo Aquela semana Aquela mensagem Fita K7 E toda vez Que eu entrava No carro Eu ouvia Aquela fita K7 E a mensagem Irmãos A minha oração Era sempre Essa Senhor Me ajude Essa semana A praticar Essa palavra Eu não quero Apenas ter Conhecimento Na letra Eu quero Aplicar Essa palavra Na minha vida Porque eu quero Crescer Quero deixar De viver Pelo velho Homem Quero viver Pelo novo Homem Aí você Irmãos Quem aqui Cuida Do grupo familiar Quem aqui Tem um grupo familiar E cuida Do grupo familiar Do grupo familiar Irmãos Nós precisamos Aprender Ser líderes No grupo familiar Ser pai da criança Convidar as pessoas Fazer multiplicar Os grupos familiares Irmãos Tudo isso Pregar o evangelho Cuidar das pessoas Não é Servir na igreja Quem quer Servir na igreja Não tem espaço O Senhor Vai abrir espaço Para você Desde que haja Um coração Desejoso Tenha comunhão Com os irmãos Da sua Da sua região Tenho certeza Irmãos Que você vai ser Empregado Assim que voltar Não vai ficar Desempregado Não Irmãos Se você faz Tudo isso Uma vida normal Da igreja Se você Não fez o CEAP Ainda faz o CEAP Se você Não sabe Que comportagem Também você pode Ser útil A pregar o evangelho Por meio da palavra Escrita Dos livros Você pode Trabalhar Ajudar também Nos bucafés Bucafé comunidade Bucafé Comercial Você pode Irmão Ser útil Em todos Esses Esses serviços Que tem A nossa frente Irmãos Eu tenho certeza Que você Vai crescer Amém Então pra finalizar Eu quero te dar Duas ajudas Quando você Estiver numa dificuldade De relacionamento O senhor O irmão Os irmãos Colocaram você Pra servir Num grupo E nesse grupo Ah Só tem gente Difícil Não sei Não sei porque Os irmãos Me colocaram Justamente Nesses irmãos Aqui Nessas irmãs Terrível Esse irmão Não dá E Chega no momento Do impasse Se você não faz Os irmãos Vão cobrar Se você faz Não consegue Se entender Com os irmãos Que estão servindo Com você Nessa hora A choque De personalidade E choque De humanidade O que você vai fazer? Desiste Não aguento mais Carta de demissão Entrega na mesa Do presbítero Não vou servir mais Irmãos Vai Apela pro senhor Você não tem Humanidade Suficiente Pra servir Junto com aqueles irmãos Mas Cristo Tem essa humanidade E esse estoque Tá no novo homem Esse estoque Da humanidade Perfeita Está no novo homem Você pode Pedir socorro A qualquer hora Existe um Existe pronto socorro Celestial Atende você 24 horas Por dia É só você Chamar Oh senhor Jesus Me ajude Senhor Ou você está Tendo um problema Sério de relacionamento Com a sua própria mulher Com o seu marido Que vocês viram Tantos anos Sem se entender E agora Vocês estão falando Que vocês precisam mudar Precisam viver no novo homem Mas eu não sei mais Como viver no novo homem Porque já estamos Calejados Um viram as costas Um pra outro A gente não aguenta mais A gente não aguenta mais um a outro A gente está só convivendo A gente está só convivendo A gente só estamos A gente não aguenta mais um a outro O que você faz Desiste Separa Pede socorro Tem um pronto socorro Celestial Onde está o pronto socorro Celestial Telefona Ó Senhor Ó Senhor Jesus Ajuda-nos Senhor No nosso casamento Ajuda-nos Senhor Nós não temos humanidade Suficiente para viver esse casamento Eu sou tão rude Como minha esposa Eu sou Eu não aguento nem olhar para o meu marido Senhor me ajuda na minha humanidade Sabe Não é autoajuda nessa hora Que vai te ajudar mesmo Você vai para o pronto socorro Onde está o pronto socorro Hebreus Mostra o pronto socorro Está no capítulo 4 de Hebreus Você conhecia esse pronto socorro? Versículo 16 Acheguemo-nos Portanto Confiadamente Junto ao trono da graça Afim de recebemos Misericórdia E acharmos graça Para socorro Em Ocasião Oportuna Agora É a ocasião Oportuna Você precisa de socorro Pronto socorro Pronto atendimento Está aberto o pronto socorro Para você Então irmãos Essa hora é ir para o trono da graça Pedir o que? Misericórdia Senhor Tenha misericórdia No meu casamento Senhor tenha misericórdia Do meu serviço Aqui com os irmãos E o Senhor Vai te dar graça E você vai Achar socorro Em ocasião Oportuna Alguns estão tão céticos Acham que não vai funcionar Quem acha que vai funcionar? Pede socorro Vai funcionar Mas por outro lado Irmãos Eu fico pensando A vida da igreja A vida da igreja Se todos nós Vivêssemos No novo homem Seria um paraíso De Deus Eu falei ontem Seria um lugar Irmãos Todo mundo Aqui exerce Misericórdia Compaixão Perdão Um apoia A outro A despeito Da dificuldade de cada um Das fraquezas Defeitos de cada um Nós só temos Uma atitude positiva De um apoiar o outro Um orar pelos outros Não é? Que bonito seria Se todos Vivessem no novo homem Onde houvesse Mansidão Humildade Bondade Longanimidade Paciência Não seria tão bonito? Mas senhor Quando que vai chegar isso? Mas hoje Ainda não vemos Todas as coisas Sujeitas a nós Mas hoje A situação ainda está caótica A minha cidade A minha igreja Pedro você não conhece É difícil ali Não dá pra Eu vou dizer uma coisa Pra você Num alimento diário novo Que vocês receberam Na semana 2 Irmão Ezra Compartilha o seguinte A primeira menção Da palavra igreja Foi em Mateus 16 E ali Jesus disse Também eu te digo Disse pra Pedro Também eu te digo Tu és Pedro Uma pedrinha E sobre essa pedra Rocha Cristo Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Irmão Você crê nisso? A igreja Edificada As portas do inferno Não prevalecerão Contra essa igreja Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Efésios fala Sem mácula E sem defeito Mas quando você vai Pra a segunda menção Da palavra igreja Em Mateus 18 Que ama a igreja Que ama a igreja Na sua prática Aqui na terra Na segunda menção Fala do que? Fala de uma vida Maravilhosa Da igreja Onde ninguém Tem problema Com ninguém Começa assim? Não Começa falando Do problema Se algum irmão Pecar contra ti Vai arguí-lo Entre tu e ele só Se te ouvir Ganhaste irmão Se não Leva mais uns dois Pra tentar Conversar com ele Mas se ele não ouvir Dize-o A igreja Irmãos A igreja na prática Começa com um problema Então Deus Senhor Nunca nós vamos chegar lá Nesse paraíso O perfeito Porque irmãos Hoje vivemos A igreja Cheia de problemas E agora? Eu vou parar De falar Vamos embora Não vai funcionar? Mas Deus é sábio Deus é tão sábio Deus usa Os próprios problemas Para fazer você crescer Só que você Que não entendeu Até hoje Você quando Vem os problemas Você só murmura Como o povo No Velho Testamento No deserto Quando vem os problemas Você só reclama Só culpa Irmão aqui Culpa Irmão ali Irmãos Os problemas São uma bênção Disfarçada De Deus Deus quer usar Os problemas Para amadurecer Você E você não entende Tantos anos Que você já está Na vida A igreja Você não aproveitou Muito dos problemas Irmão Deus quer te aperfeiçoar Nos problemas Deus aperfeiçoou A Jesus Nas coisas Que ele sofreu Ele aprendeu A obediência Nas coisas Que ele sofreu Irmão É nos sofrimentos Que nós vamos Aprender a obediência Romano 5 Romano 5 Ou se não Vamos fechar as portas Vamos embora Se não tem solução Versículo Vou ler desde o versículo 1 Justificados Pois mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio De quem obtivemos Igualmente acesso Pela fé A esta graça Na qual estamos firmes Irmão Vocês têm acesso Pela fé A esta graça Isso eu estou transmitindo Para vocês Irmão É uma graça Não é desgraça É graça Na qual estamos firmes Irmãos Saber encarar Os problemas Como graça Irmãos Irmãos Isso é graça E gloriamos-nos Na esperança Da glória De Deus Quem aqui Tem a esperança Da glória De Deus Mas você sabe O que significa isso? Não Esperança da glória De Deus Que um dia Que um dia Deus Vai aparecer Na glória Não Não é isso Não A esperança Da glória De Deus É você E o Ezra Vai ensinar A salvação orgânica A transformação da alma Ele vai amadurecendo você Acrescendo você Passando por renovação da mente Transformação da alma E com formação E vai chegar no último estágio do crescimento de vida E maturidade Chama-se glorificação Você será totalmente glorificado Já é o último estágio Do crescimento de vida Da maturidade E no final Irmãos Todo o nosso ser tripartido Será salvo Nós entraremos na glória De Deus Irmãos Isso é Nos gloriarmos Na glória De Deus Quem aqui Se gloria Na glória De Deus Eu tenho a esperança De um dia Estar na glória De Deus Porque Espero que Deus Me transforme Todo Chega na maturidade E serei totalmente Glorificado Versículo Você também Amém Versículo 3 E não somente isso Mas também Nos gloriamos Nas próprias Acho que Paulo escreveu errado Aqui, né Nos gloriamos Nas próprias Vitórias Gloriamos Nas próprias Vida perfeita Da igreja Não Nos gloriamos Nas próprias Tribulações É possível Um negócio desse? Porque Deus É muito realista Deus sabe Que hoje Ainda não chegamos lá Ainda estamos Vivendo Convivendo Estamos em meio De muitos problemas E Deus E Deus está usando Os problemas Como ferramenta Para nos amadurecer Quando você Essas tribulações Não são as grandes Tragédias Da minha vida Uma morte Na minha família Ou Uma doença Perdão Uma doença Um acidente De carro Irmão Essas tribulações São as tribulações Do dia a dia Que você já passa Você já tem Essas tribulações No dia a dia Só que você Não as usa Para amadurecer Irmão Que tal A partir Dessa conferência Você olhe Para os problemas De uma maneira Diferente Vamos olhar Os problemas De uma maneira Diferente Vamos parar De reclamar Vamos parar De murmurar Vamos parar De culpar Os outros O meu marido É sempre culpado Minha esposa É sempre culpada Meus filhos São culpados Os irmãos São culpados Menos eu Irmãos Que tal Olhar Diferente A partir de hoje Vem uma tribulação Vem um problema Que sempre eu tive Mas dessa vez Eu vou abraçar Esse problema Vou dizer Para o Senhor Senhor Eu quero Crescer Nessa situação Eu fui Mal compreendido Na igreja Em algum serviço Eu fui Injustiçado O que você faz? A vontade Do velho homem É lutar Pelos seus direitos Não é? Ir para os irmãos Tirar satisfação O que você Você fez isso? Você falou isso Publicamente? Você está me Injustiçando? Você sabe O que aconteceu? Como é que você Pode fazer uma coisa Dessa comigo? Eu vou sair da igreja Eu vou parar de reunir Você vai cair no deserto Não é? E se você Aprender Foi injustiçado Foi mal compreendido Vai diante do Senhor Não culpe ninguém Não Não vindique Pelos seus direitos Aprenda a carregar A cruz Lições de vida Nessa hora Irmãos É uma ótima oportunidade Fazer esse velho Homem aqui Que quer Reivindicar as coisas Do direito Fazer ele morrer Coloque ele na cruz Você fica quietinho Não reivindique nada Não Toma lição de vida Não faça aquela Cara amarga Que foi Injustiçado Não Continua alegre Como sempre Siva o Senhor Positivamente Não precisa contar Para ninguém Não é aquilo Que te magoou Você vai ver A vida Vai vencer Cristo Tomou o caminho Da humildade Ele se humilhou E tornou obediente Até a morte E Deus O exaltou Você não acredita Se você tomar O mesmo caminho Humilhar-se a si mesmo Mesmo o que você Acha que tem direito Você quer lutar Pelo seu direito Para de lutar Pelo seu direito Vai diante do Senhor Carrega a cruz Tome isso como Lições de vida Irmão No tempo certo O Senhor vai te exaltar Acredita ou não acredita nisso? Mas se você luta Pelo seu direito Você ainda está No velho homem Você quer tornar Explicar para os irmãos Que você não fez isso Não precisa explicar Irmãos Entrega tudo Aquele que Ao reto juiz Que julga tudo retamente E as tribulações As tribulações Produzem Perseverança Resiliência Vocês vão ver amanhã À noite O livro Resiliência E a resiliência A persistência É um dos credenciais De um apóstolo Irmãos É através Tomar as tribulações Para crescer Você ganhará Perseverança Senão, irmão Qualquer coisa Te desanima Qualquer coisa Faz você desistir Irmão Quem desiste Vai cair no deserto Mas quem Perseverar Vai entrar Na boa terra No repouso de Deus No descanso de Deus E vai ter a experiência Maravilhosa Irmão De chegar Num estágio Em que Muitos da igreja Já estarão No estágio Do novo homem Nós ainda Vamos viver Essa vida Maravilhosa Você crê nisso Irmãos Hoje na verdade Já estamos vivendo Um pouco disso Mas essa porcentagem Vai aumentar Se todos nós Irmãos Tomarmos esse caminho Do autor Da salvação Ele se humilhou Para Deus Exaltar E eu também Preciso aprender Lições de humildade Bom A partir daí Continuando E A tribulação Produz perseverança E a perseverança Produz o que? Experiência Experiência Irmão Nós precisamos De gente Com experiência Na igreja Não pode Continuar Sendo meninos Irmão Nós não podemos Quantos anos Você está na vida Da igreja? Alguns Poucos anos Mas tem muitos Aqui Tem dezenas De anos Já Não é? Irmão A experiência Produz A esperança E a esperança Não confunde Pois o amor de Deus É derramado No nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi Outorgado Hebreus Entender E vos Se eu conheci A igreja Direito O direito de criticar Os outros Porque eles Têm mais tempo Sabem das coisas Irmão Se tem mais tempo Deveria já Comer alimento Sólido Não é Não é para Continuar Bebendo Leite Continua Vivendo No velho Homem Criticando Condenando Questionando Não é? Com inveja Essa nova geração Vai tomar meu lugar Não Eu tenho Meu posto Aqui Que ninguém Invada Meu posto Irmãos Que o Senhor Tenha misericórdia De nós Irmão Tudo isso é vanglória Não vale nada Nossa posição Não vale nada O importante Irmãos É que esse novo Homem tome forma Entre nós Aí versículo Onde estou Versículo 13 Ora Todo aquele Que se alimenta De leite É inexperiente Na palavra da justiça Porque é criança Então nós precisamos De pessoas Experientes Tribulação Produz Perseverança Perseverança Produz Experiência Experiência Produz Esperança Da glória Está bem pertinho Da maturidade Irmãos Nessa hora Que acontecerá A vida Igreja Perfeita Cheio de amor Misericórdia Perdão Entre nós Você ainda tem esperança Nisso? Eu tenho 14 Mas o alimento Sólido É para os adultos Para aqueles Que pela prática Têm as suas faculdades Exercitadas Para discernir Não somente O bem Mas também O mal Vou terminar Como eu estou falando Em Filipenses Não falei nada De Filipenses Então vou terminar Lendo Filipenses 2 Versículos de 1 a 4 Se há Pois Alguma exortação Em Cristo Alguma consolação De amor Alguma comunhão Do Espírito Se há Entranhados afetos Esplânquino de Cristo Entranhados afetos E misericórdias Completai a minha alegria Vamos completar a alegria Dos apóstolos Completar na verdade A alegria do Senhor De modo que penseis A mesma coisa No novo homem Irmão Nós pensamos A mesma coisa Porque no novo homem Cristo é a personalidade Cristo é a pessoa Todos nós pensamos Como Cristo pensa Tenhais o mesmo amor Só Cristo Irmãos Tem o mesmo amor Eu já expliquei O que é ter o mesmo amor Irmãos É amar todos Igualmente Sem preferências Irmãos Isso para o velho homem É difícil Muito difícil Não é? Mas Cristo consegue Cristo consegue Ter o mesmo amor Para todos os membros Do corpo de Cristo Sejais unidos De alma Irmãos Ser um de espírito Nós já somos Graças a Deus Os irmãos aqui Vivem no espírito Mas ser uma de alma Irmãos Vai ser uma coisa Tremenda Você crê nisso? Sabe o que é ser uma de alma? É quando nós Irmãos Vamos despojando Os feitos do velho homem A gente vai tomando Personalidade de Cristo Para Como nossa personalidade A nossa humanidade Irmãos Isso vai nos fazendo Ser um de alma E se nós Formos de fato Não só um do espírito Um de alma Irmãos Nós vamos conseguir Lutar pela fé Do evangelho Esse ano 2018 De fato Vai avançar Não é somente Eu fazer umas planilhas Para Ir para essa cidade Aquela cidade Não é só de planilha Mas vai avançar Na realidade Porque a vida Vai se espalhar Se expandir Automaticamente Quando nós vivemos Por ela Você crê nisso ou não? Se tendes O mesmo sentimento Essa palavra Sentimento É fronel Esse sentimento Aqui pode ser Pensamento Mente E antes de vir aqui Um irmão Me ajudou E falou Esse mesmo sentimento Essa palavra É um só Modo de pensar Que tal a gente Ter o mesmo Modo de pensar Mas que modo De pensar Está no versículo 5 Tende em vós O mesmo sentimento É a mesma palavra Fronel Em grego Tende em vós A mesma maneira De pensar Que Cristo teve Esse é o nosso segredo Tomar a mente De Cristo Como a nossa mente Irmãos Isso só No novo homem Nós conseguimos Por isso Nada façais Por partidarismo Irmãos Não faça nada Dividindo os irmãos Fazendo facções Juntando um grupo De mais jovens Um grupo Por afinidade Irmãos Não faça nada Por partidarismo Ou contendas As contendas Geram partidarismo Senhor nos livre Disso irmãos E vanglória Vanglória Irmãos Eu sou o primeiro Vocês tem que me ouvir Irmãos Isso é vanglória Que vale isso Vamos lutar juntos Pelo novo homem Para um viver Do novo homem Mesmo irmãos Que eu não consiga Manter a minha posição Irmãos Eu não preciso lutar Por isso Preciso lutar Eu preciso aprender Irmãos Viver no descanso De Deus Deixa Deus Fazer as coisas Onde Deus Me colocar Para mim Está bom Mas eu quero Ser um vencedor Eu quero participar Dessa vitória Ser coroado De glória De honra Não Mas por humildade Considerando Cada um Os outros Superiores a si mesmo Não pense Que você é superior A os outros Irmãos Nós todos Precisamos pensar Considerar os outros Superiores a nós Não tem Não tenha Cada um em vista O que é propriamente Seu Se não também Cada qual O que é dos outros Irmãos Isso é ter O mesmo Modo de pensar De Cristo Cristo por ele Se ele pensasse Só no seu próprio interesse Ele não viria Aqui na terra Ele ficava lá no céu Com Deus Mas irmãos Por nossa causa Por nossa necessidade Ele veio aqui na terra Ele é o nosso autor Ele é o nosso autor da salvação Ele vai nos levar a vencer Ele é a pessoa A sua personalidade No novo homem Nesse novo homem Todos nós Vamos chegar lá É chegar lá Não é xangri lá Nós vamos chegar lá O sonho de Deus Vai se concretizar O meu sonho O seu sonho Também se concretizarão Nós vamos viver Uma vida Igreja Tão maravilhosa Tão maravilhosa Irmãos Você vai Acredite se quiser Essa fama Desse lugar Vai correr Pela terra toda Ainda que hoje Nós somos ainda Tão desconhecidos Mas eu tenho certeza Quando a realidade Da Filadélfia Chegar entre nós Ninguém conseguirá Segurar essa realidade Muitos irão Para viver Essa verdadeira Vida da igreja Jesus é o Senhor Tchau Tchau